E aí, nós vamos entrar ou não vamos? Ah, rapidão, todo mundo faz, o que tem? Fala sério, pô. Você anima? Pô, galera, vocês estão aí? Ah, nem vi, desculpa aí, pô. É que véspera o dia dos namorados, né? O Boteco hoje vai ter uma pauta muito especial, como vocês estão vendo. Hoje estou eu aqui com a minha mão e nós vamos falar de comida de motel. Chega mais. Comer é uma das duas melhores coisas da vida, é ou não é? Olá, boa tarde. Tudo bom? Nós somos do Boteco 98, viemos filmar aqui a cozinha para ver se tem uma coisa boa, pessoal, comer naquela hora estratégica e ter uma cozinha bacana. Temos sim, com certeza. Estou chique demais, eu nunca fui na sua vida de motel tão cara na minha vida. Passada aquela fase constrangedora de escolher a suíte, que foi gentilmente cedida para a nossa reportagem, é hora de colocar o carro na garagem e ver o que o interior do motel nos reserva. Que abaixe a porta. Dia dos namorados chegando e você está em casa. Eu sei que muita gente acaba vindo para esse lugar, que é um templo do amor, um motel. E uma das coisas que você pode fazer no motel é pedir um belíssimo prato. Por que não? O Boteco 98 tem essa missão. Nós estamos aqui no coração das operações do motel Forest Hills e eu vou falar com o chefe, que é a pessoa responsável por nutrir os amantes. Bem-vindo, Alex. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado por nos receber aqui. Deu vontade, a casa é sua. Muita gente tem curiosidade de saber como é a cozinha do motel. Será que ela é limpa? O que acontece lá e tal? Você pode levar a gente na cozinha? Vai ser um prazer. Vamos lá? Cozinha aberta. Vamos lá? Cozinha aberta. Chega aí. Chefe, eu noto que vocês têm um cuidado muito grande em deixar tudo aqui muito limpo. Qual que seria a preocupação número um da cozinha do motel? Você também é chefe do Hotel Ruminos, né? Sim. A preocupação primordial é exatamente evitar que tenha alguma bactéria, que falte alguma coisa, que passe alguma coisa para a comida, né? Porque o bem-estar do hóspede é a nossa primeira preocupação. E comida é saúde, né, Mário? Comida é saúde, dia dos namorados. É até bonito você falar isso, né? É vida. Deixa eu falar um negócio. Que prato que nós vamos fazer hoje aqui? Hoje, nós... Eu preparei, deixei tudo certinho para a gente fazer os que mais saem aqui. É o famoso parmegiana. O pessoal gosta de se nutrir bastante, né? No final da noite. Por que será o parmegiana, chefe? Você acha que é um prato mais assim... Mais forte. Mais forte? Mais forte. Gastou muita energia. Recompõe energia. Eu acho que é um negócio bem bacana. O cara sai feliz. Entendi. Entendeu? Ele é bem montado. Serve muito bem duas pessoas. E tem aquele mais leve, que é um peixinho também, né? Peixinho. Um peixinho também interessante. Então nós vamos fazer um peixinho também para poder deixar aí a escolha do público, tá certo? Firmou, partiu. Vamos acompanhar o preparo agora do parmegiana do motel. Aliás, belíssima cozinha. Vem com a gente. Chegou a hora do preparo do prato na cozinha do motel. Como vocês podem ver, a cozinha é muito limpa. Tem uma auditoria que cuida disso aqui, chefe? Como é que é? Tem uma auditoria que cuida, acompanha. É a mesma que faz lá no motel. Faz aqui no motel também. Então, ou seja, a limpeza daqui é verificada por vocês, pela supervisão e também pela auditoria. Pela auditoria. Tá vendo, gente? O pessoal faz e com muito carinho, muito amor. Tudo sempre muito limpo, muito organizado, né? O bom do motel é que o carinho, o amor está dentro do quarto e fora também. O preparo do parmegiana, o que leva a esse prato? Vamos lá. O parmegiana, ele é o básico. Ele é o filé mignon, né? Ele é temperado, empanado. Vamos fritar o filé mignon, né? Gordura sempre limpa, sempre nova. O purê de batata e o molho de tomate com um queijinho por cima e dá uma gratinada. Esse é o nosso parmegiana tradicional. Muito bem. Agora a dúvida que eu faço é o seguinte. O motel é um lugar muito doido. O cara chega às vezes na pressa de fazer alguma coisa, na calma de fazer outra. Mas eu tenho certeza que quando ele pede um prato, ele quer que chegue rápido no quarto dele. Quanto tempo que demora o preparo do prato, o feitinho do prato? 15 minutos. 15 minutos. Pra chegar no quarto, quanto tempo? O cliente, ele consegue consumir esse prato de 20 a 22 minutos. Então, desliguei o telefone e em 20 minutos está lá, salão. Então, o que temos aqui nessa bandeja, querido chefe? O nosso parmegiana, devidamente embalado, preparado, quentíssimo. O arroz ainda vai de acompanhamento. Você que está em casa não está vendo, mas o prato é muito bem embalado e o papel filme envolve o prato inteiro. Então, praticamente isenta de contato do conteúdo que está aqui dentro. Contaminação de qualquer tipo. Com o exterior. E agora nós vamos levar para o quarto. E você, que já foi no motel, sempre quer saber como é que é o caminho que é percorrido da cozinha até o quarto. Daqui a pouco, no Boteco 98. Depois do prato pronto, devidamente coberto por questões de higiene e também para manter o calor do parmegiana do motel, o prato é levado até o quarto. Ah, detalhe. Gravamos essa matéria com o motel em funcionamento. Então, vamos deixar a musiquinha aí de fundo para que não escape nenhum som indesejado. Vai ouvindo aí. Agora sim, chegou o nosso parmegiana. Vejamos como se comunica com alguém sem serviço. Ó, chegou. Vamos ver. Voilá! Agora vou bater um papo com o chefe. Chega aí, chefe! Chefe, qual que é o grande desafio de cozinhar num motel? Superar a expectativa. Porque o motel, ele traz toda aquela magia, toda aquela coisa do algo mais. Então, a gente tem esse desafio. Porque você diria que no motel o pessoal está preocupado, às vezes, mais em com medo que se nutrir? Seria isso que você fala de superar a expectativa nessa hora? Eu acho que sim. E a gente traz a surpresa, né? O complemento, a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Nós temos três preparos que a gente fez para essa matéria. O parmegiana, que é o prato clássico. Um outro prato, que é o salmão com o molho de maracujá. Sim. Porque, assim, o parmegiana é um prato mais pesado, assim, para dar mais sustância. O salmão com maracujá seria a surpresa para encerrar bem à noite? Ou você diria que um você pode ser depois, para o final da noite ou um para o princípio da noite? Acho que essa ordem aí não altera, não. Não? Não altera de forma alguma. Agora é aquela pegada, uma mais pesada, outra mais leve. Tem gosto para tudo, né? E tem frequência para tudo no motel. Tem frequência para tudo no motel. Gostei do papo. Chefe, muita gente vem para o motel também e, às vezes, tem um certo preconceito para comer até o próprio café da manhã. Eu vi que o café da manhã de vocês é muito farto. Sim, sim. É um dos melhores do Brasil, né? Se tratando de motel, é um dos melhores do Brasil. Ele leva fruta, café, leite, suco, pão de queijo, biscoitinho, ovos mexidos, queijo, presunto. Gente, na dúvida, se você ficou fome, ele pegava o momento e para aqui no motel e come o café da manhã. O mesmo cuidado tomado com os pratos é tomado também porque o café da manhã pressupõe fruta picada e muita gente pode ter um certo receio para pedir isso. Tem um preparo especial para fruta picada aqui? Frutas frescas, higienizadas, tudo fresco, tudo chega no dia, é feito no dia. A pessoa que corta a fruta lá está de luva? Normalmente, essa é a ordem e a gente tenta manter o padrão da Anvisa. Muito bem, falo e disse. Chefe, para o dia dos namorados, você daria algum conselho para quem vem aqui ter uma refeição no motel? Eu ia falar comer no motel, mas pode ficar meio pesado. Algum cuidado especial para falar? Alguma sugestão para quem vai ter uma refeição no motel, tanto aqui quanto em outros lugares? Eu acho que o negócio é se alimentar, seja o coração ou seja a alma. Vem para o Forrest, vem se alimentar aqui. Aí, gente, nunca fiquei tão constrangido. Só eu e o cara. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o serviço do hotel. Para vocês verem essa suíte muito bonita que a gente está aqui, que é a Milano. Constrangedor, eu vou dizer sincero. Daqui a pouco eu volto. A reportagem volta à suíte Milano do motel Forest Hills. Um espaço com cama maior do que o normal, para você usar todo o espaço necessário e mais um pouco. Piscina, para você nadar e depois relaxar na espreguiçadeira. E uma sauna, caso você queira suar um pouco mais que o esperado. Mas tanta ação assim deve dar fome. E no motel, você pode pedir um belo café da manhã ou... É, não, volta. Ou outros pratos também. E para finalizar essa matéria de comida no motel para o Boteco 98, por mais trocadilhos que você possa pensar a respeito disso, eu estou aqui com uma pessoa muito séria e muito gente boa que nos recebeu. Diana, muito obrigado por ter recebido o Boteco. Qual que é o horário de funcionamento do motel Forest Hills? Nós trabalhamos todos os dias, 24 horas. Para o dia dos namorados e para os outros dias, a cozinha que mostra esses pratos com tanto cuidado, com tanto carinho, que a gente viu o preparo, está aberta todos os dias? Está, 24 horas nós servimos todos os pratos. Eu posso pedir um salmão aqui, 7,5 da manhã que vai ser servido? Vai ser servido com a melhor qualidade. Tem caso de alguém ter um desejo de ligar na cozinha, no serviço de quarto, e te pedir um negócio assim, jaca com abacate e leite de cabra, ou seja, não acontece isso? Muito raro. Muito raro. Tem algum pedido que o povo faz mais na cozinha, assim, ou então para beber? Pedem mais espumante, cervejas, vinho, vinho. Pois é, tinha todas as curiosidades que a gente sempre tinha perguntado no motel. E outra coisa, eu não vi, todo mundo fala que tem câmera, eu não passei por trás ali, impossível de ver o parto. Dias dos namorados, alguma dica especial? Vim para o Forest Hills, nós trabalhamos com, vamos trabalhar com promoção unido, unidame, temos reserva, tudo, um diferencial aí para o dia dos namorados. Telefone para a reserva. 3, 4, 2, 8, 19, 11. site www.foresthills.com.br Venha para cá porque a equipe daqui te trata com muito carinho, falei? E disse, eu assim embaixo. Pronto, gente, esse foi o Boteco 98, sábado que veio, eu volto de algum lugar, valeu. Ô, Adiano, a matéria já até acabou, mas eu esqueci de fazer uma pergunta cretina. Pode pagar com o ticket de refeição a refeição no motel? Não, de jeito nenhum.